Max o Fantástico Suas histórias nos faz chorar de tanto rir Max e suas brincadeiras Max, ele é veloz como o vento Max e suas aventuras Max enfrenta qualquer inimigo Max com suas fraldas secas presas pelo alfinete E lá vai o Max, bancando o herói para mais uma aventura Ele é realmente fantástico Numa distribuição World Vision, Max o Fantástico O Médico e o Monstro É ele mesmo, delegado Então livre-se dos outros Oh, bando de idiotas, de volta para o foço Por que estão fazendo isso? Se eu tiver que dizer abracadabra mais uma vez, você vai ver só, garotinho Eu estou cansado de trocar as suas fraldas ensopadas Vamos virar um jogo Espera aí Eu não estou gostando desse script Ai, droga Pelas minhas fraldas Vamos começar tudo de novo Esse canal de televisão fechado é o máximo Pelas minhas fraldas, o satélite está maluco de novo Olá, telespectadores Gostariam de ser ricos, famosos De usar fraldas famosas Nossa companhia quer realizar os seus sonhos Espero que essa sua ideia de procurar novos talentos funcione Vai funcionar, seu Petskis? Vai sim Estamos procurando o bebê mais bonito do mundo Oh, rainha zoiva, você é maior Eu sou seu escravo Pare de ficar tentando me conquistar, seu bebê mijão Ou eu vou te explodir Por favor, não faça isso, por favor Torte demais Perguntamos Existe algum bebê bonito que você conheça? Não mais Eu acabei de explodí-lo Se tiver, mande um vídeo dele para nós O vencedor fará um comercial Que vai ficar no ar durante um ano Ah, é? Se Max vencer Ele fica longe de mim por um ano Primeiro banho de Max Primeiro corte de cabelo Primeira infecção de ouvido Hum, vou mandar estes Eu disse para não conectar o seu satélite A constelação de gêmeos, Max E agora estou dizendo para sair daí agora Ainda não, Abby Eu achei o problema Já consertei, ó Max! Tudo bem, Max? Obrigado por se preocupar Eu estou me sentindo muito bem Estava completamente certo, Abby Eu não devia ter ido lá Eu fico feliz de ver você agindo corretamente, Max Agora venha para dentro Pode deixar que eu já vou Eu acho que está indo rápido demais, Max E se eu estiver? Mas quem sabe eu devo dirigir mais devagar Ótimo, assim está bem melhor Olha, Abby Eu acho que eu vou descansar Eu acho que eu vou trocar minha fraldinha Ótimo, é muita consideração sua, Max Ai, mas eu queime o dedinho FX já faz uma semana que Max esteve no espaço E ele continua estranho Para mim ele parece legal Eu atendo Por um bebê bem bonito Nós estamos procurando Corremos o país inteiro E temos o prazer De dizer que o seu bebê Foi o escolhido Max é finalista Finalista entre os três Espere, quando ele pode partir? Ele tem que voltar? Pode ficar com ele? Sim, e essa, garoto? Eu estou fazendo isso Até arranjar um emprego de garçom O prêmio inclui pagamento E um ano de suprimento De nossa comida Para bebês Peça ao agente de Max Para nos ligar Agente? Agente recebe 50%? Oh, Max! Onde está meu irmãozinho querido? Sua adorável irmãzinha escreveu você num concurso Você vai aparecer na TV E eu vou ganhar a metade Quer dizer, eu serei sua agente Vou fazer as malas Por que ele está fazendo isso, Max? Por que aceitou entrar no concurso? Para fazer a Zou feliz Tem alguma coisa errada com ele Esse negócio de aparecer na televisão Está deixando ele louco Relaxa, Bill O que poderia acontecer? Bem-vindo, senhoras e senhores Para o nosso programa de escolha do bebê mais lindo do mundo Vamos conhecer nossos finalistas O concorrente número um Bip quer ser o físico nuclear E construir muitos foguetes A concorrente número dois Kimi quer ser médica ou advogada E também presidente dos Estados Unidos E o concorrente número três Max, o único objetivo na vida É fazer sua irmã Zou feliz A cada um deles foi dado um jogo de montar Vamos ver o que fizeram com ele Ah, o modelo da Casa Branca Você não perde tempo, não é mesmo, Kimi? Ah, uma estação espacial Lançamento acelerado, hein, Max? Ah, um computador com mega memória Foi feito pelo Bip Esse Bip é esperto Ele pode ganhar do Max Se o Max continuar agindo de forma esquisita É melhor que sim Próxima prova é a de obstáculos Para testar a capacidade motora Dos nossos concorrentes Muita atenção, crianças Vejam só que beleza Com todo respeito Bip continua liderando E os outros concorrentes estão tentando alcançá-lo Parece que Kimi está se guardando para o próximo evento Max agora caiu na sopa E Bip é o vencedor Como pode cair na sopa, seu idiota? Agora não vamos ter mais chances Ajeite seu cabelo e vai continuar repetindo e bem Poxa, a coisa está preta para o Max Por que nós não vamos para casa? Você não vai conseguir vencer mesmo, Max Quem disse seu boneco de plástico? Estou preparado O que eu vou usar? Isso aqui? Não, isso aqui? Não, vou usar roupa de dragão Não, não, não Ah, achei Vou usar pó de coceira Isso vai gerar o Bip da competição E isso aqui vai esquentar a brincadeirinha Max, me dê estas coisas aqui e agora Olha como você fala comigo, hein Um monte de plástico Está falando com o bebê mais bonito do mundo Oh, estou vendo que não há nada que eu possa fazer Meu Deus Você ia ficar mais feliz se deixasse Max em paz Agora o evento mais complicado de todos Educação alimentar Para recapitular, Bip está em primeiro lugar Max em segundo E Kimi é a lanterninha Esta prova vai nos mostrar Qual os bebês têm melhores modos ao comer Nos seus lugares, prepare-se Comecem Os concorrentes estão comendo as legítimas sopas infantis De nossa fabricação Kimi mostra grande domínio do taler Max demonstra grande eficiência E Bip demonstra grande estilo O Bip vai acabar me vencendo Eu preciso de uma ajuda Oh, bonitinha Uh, tá, tá Vem cá, bonitinha Deixa eu te dar um amasso Ah, parece que temos um problema Vamos ver se o Bip gosta de suque Kimi já está bem, pessoal De volta aos lugares, bebês Bip, tudo bem? Fale comigo, meu amiguinho Bom, eu acho que isto acaba com as chances do bebê Bip E agora o momento pelo qual todos esperamos o bebê mais bonito do mundo É o concorrente número 3 Max Comercial da Vita Pasta Tenho de 85 Corta, corta Max, o que foi agora? Esperem um pouco Bebo, querido, escute Meu cliente precisa mudar de fralda O quê? Mais uma vez? Veja como fala, querido Max é um artista Precisa estar sempre confortável Está bem, mas é a última vez Gugu, dada Tomada 216 Pia de droga, que sopa ruim Max está falando na frente de todo mundo Olha Ah, que vergonha Essa comida Vita Pasta é uma droga O que ele está fazendo agora? Eu não tenho coragem Sabia que ele ia fazer isto Bem, eu Mas é tremendo É uma tomada perfeita, não é, senhor Pettkes? Se você diz, Bebo Max é fantástico É? E ele está mostrando a todos a agressividade necessária Para levar nossa comida a vender muitos milhões Ele não é uma gracinha? É? Quero dizer, é Escute, Bebo Temos que ter uma reunião Mas é claro, Zoe Max, tomada 5 Max, aqui O que é que você quer, hein? O que você pensa que está fazendo? Falando e agindo desta forma? Max, você Não vai mudar ele sobre mim Claro que não, FX A menos que eu ganhe alguma coisa com isso Max, você perdeu o controle Primeiro você rouba nas provas E agora está mostrando a todos que você sabe falar e dançar Como seu tutor Eu insisto que você Você nunca cala a boca, Bebo Ah, esta foi a pior coisa que você já me disse na vida, Max Desculpa, Bebo É perto aqui, ó Está desculpado, querido Max Agora eu vou aliviar esse otário Max, isso não foi correto Cala a boca, senão vai com ele Max, Max Eu sou uma ótima agente Consegui uma limusine, um dublê, melhores autores e um novo diretor Legal, Zoe, eu fico feliz Temos que comemorar o início de sua campanha na televisão Começa amanhã FX, me tira daqui Não, FX assim não Todas as estrelas de Hollywood jantam aqui todas as noites Olha só, Max Já está frente o Eastwood E ali está assim, pense o Neck e Bede Dona Olha só pra ela Tem apenas 15 meses de idade e acha como se tivesse três E bom que decidiu vir com a gente a Bede Eu estou dando a Max o direito da dúvida Ele não está normal há semanas, FX E como que ele está, hein? Meu nome é Gordon e estarei lhe sirvindo esta noite Meu nome é Zoe e este é o Max, o bebê mais bonito do mundo fazendo a campanha para a Baby Companhia Sirva-nos bem, rapaz Max quer sopa de legumes com espinafre e eu vou querer as sobremesas Eu devo avisar os fotógrafos da sua presença? Se quer uma boa gorjeta, sim Ei, pessoal, oportunidade de boas fotos aqui Pox, o astro está criado Fotografia feita o time, gostei, maravilhosa Não, por favor, Luzina Belíssima Por favor Sua comida, senhor Valeu, ô careca Ô otário, segura tua onda aí Pode ser um astro, mas não precisa agir assim Você quer um pouquinho dessa sopa com espinafre? Max, pare com esta confusão Olha aqui, ô Abê Eu estou cheio de você Ô, Max FX, se o Max não me quer mais eu também não quero mais ele Ora, adeus, Max É, Max está meio esquisito, Abê mas ele precisa de você É, acha mesmo, é, acha isso mesmo? Claro, vamos dar uma olhada Meu Deus Esta é a especialidade da casa Beleza, gostei Muito bem Muito novo Nossa, mas que final Tudo bem, Max Nós sabemos que tem alguma coisa errada O que podemos fazer para ajudar você? Eu vou te mostrar Que bom que se livrou daqueles brinquedos todos Finalmente está crescendo Hum, cadê o Abê e o Fx? Por que o Max não jogaria no lixo, Abê? Não sei, talvez não precise mais da gente Ah, não está uma noite linda, Abê? Assim que o caminhão parar, nós vamos descer Olha só as estrelas Mais estrelas do que nunca vi antes Fx, pare, por favor Aquela não é a constelação dos gêmeos As coisas estavam melhores quando estávamos lá Antes do Max ficar esquisito Ah, Fx, foi isso Foi lá que tudo começou Quando estávamos na constelação de gêmeos A tempestade deve ter dividido a personalidade dele Será que podemos juntar numa só de novo? Nós temos que tentar Primeiro temos que voltar ao espaço, Fx Merrado, Abê Primeiro temos que sair daqui do lixo Puxa Não tem ninguém aqui Puxa rápido, Max Antes que nos peguem Estava preocupado com a chegada de vocês Max tem que gravar Abê, olha o que eu achei Não é bonito? Nós temos que achar um jeito de pegar o Max Continue, continue procurando Oh, achei Crianças e balais Apresenta o bebê mais bonito do mundo O fantástico Max Isso aqui não é tão fácil Quanto eu pensei Quanto mal, tem Dez quilômetros O que ele está fazendo? Perdeu o controle? Dizem o que eu acho da fita pássaro Controle o seu cliente ou a carreira dele estará terminada É pra já, Sr. Bebel Parem com isso já Vamos, parem com isso Ai, Chica Parece que chegamos bem na hora Max está no fundo do Poço Fx O que a gente faz? Ué, e... Ih, vocês não morreram, não, El? Vamos embora, vamos pra casa Vamos Abra, cadabra Oh, não Nossa, mas que final Você vai me pagar por isto Ei, espera aí Max estava muito bem antes de começar a comer a sua comida, ouviu bem? Eu estou despedido O negócio é o seguinte Quando aquela tempestade nos pegou Dividiu a sua personalidade em duas Quando eu me soltar, vou mandar você ir pra fábrica de borrachas, A, B Vai se sentir melhor depois que receber uma alta carga de eletricidade magnética, não é, A, B? Cale esta boca e abra a porta Ai, vocês vão ver só Será que isso vai funcionar, A, B? Vamos torcer, senão o desenho nunca mais será o mesmo Vou ter que devolver todos os prêmios E tudo por sua culpa Isto é o que eu vou fazer com o nosso contrato E se eu nunca mais te ver, vai ser um prazer, ouviu bem? Estou me sentindo bem melhor Que bom voltar ao normal Nem tão normal, Max Ainda temos alguns probleminhas com as suas múltiplas personalidades, só Chegou that 창 expert O Z�agイ sevenidos mais Chegou da rock 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 E dessonada rock Chegou da rock Yeah, e nada Tchau, tchau.